O Fluminense está na briga para a próxima Libertadores da América. O Fluminense está na briga por essa vaga. Teve um empate ontem que não ficou muito legal, a torcida queria uma vitória, mas segue na briga. Pensando nisso, no vídeo de hoje eu vou fazer uma projeção aí da minha cabeça de cinco reforços que eu acho que seriam bons para o Fluminense na próxima temporada. Não é um vídeo de notícia, não é um vídeo de informação, é um vídeo para a gente trocar a ideia do que seria bom para o Fluminense na próxima temporada e eu vou dar aqui o meu palpite de cinco reforços que eu acho que seriam bons para o Fluminense na próxima temporada. Mas antes de começar essa lista, faz o seguinte, se tu não é inscrito aqui do canal ainda, desce um pouco a tela e clica no botão inscrever-se, te torna inscrito aqui do canal e também ativa o sininho de notificações para receber os próximos vídeos aqui do canal. Muito vídeo do Fluminense, vai continuar tendo muito vídeo do Fluminense, então te inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos do Flusão aqui no canal. Feito isso, eu sou o Dila e vou trazer a minha lista de cinco reforços para o Fluminense na temporada 2021. Bom, primeira coisa, eu acho que o Fluminense não precisa mais contratar tantos reservas. A verdade é essa, o Fluminense contrata muito reserva, muito jogador que chega para elenco e são bons esses jogadores muitas vezes, são úteis, alguns nem tanto. Só que o Fluminense já tem uma boa base, né, construída com essas contratações e com garotos da base. Então não precisa mais contratar jogador para elenco, tem que contratar jogador que chegue para jogar e ser titular. Agora, uma outra peça, vocês vão ver aqui no vídeo, vocês vão entender, tudo bem que dá, ah, tem imagem de evolução, elenco, de repente pensar numa titularidade futura, talvez não para agora, mas a maioria é para chegar e jogar agora. Pensando nisso, eu acho que o Fluminense precisa de um goleiro, falo isso desde o começo da temporada, um goleiro para brigar com o Muriel por titularidade, um goleiro experiente, bom, qualificado. Dois volantes, já precisava de um, perdeu o Dodi, então dois volantes e dois atacantes, que tenham características de poderem jogar pelas pontas, poderem jogar como o segundo atacante por dentro e também poder jogar como centroavante. Dois jogadores que sejam ali polivalentes no ataque. Aí vamos à lista. Primeiro, goleiro. Eu acho que o Fluminense poderia sim tentar a contratação de Danilo Fernandes, do Internacional. O Internacional não vive o melhor dos momentos, vai trocar a diretoria no próximo ano. O Marcelo Lomba não está tão bem assim, então há uma insatisfação com os goleiros do Inter, muita gente pede o Danilo, muita gente lembra que o Danilo perdeu a vaga para o Marcelo Lomba, mas o fato é que os dois são bons goleiros, tem fases boas e fases ruins. Então pode ser que a diretoria do Internacional aceite negociar um dos dois e provavelmente o Danilo. Então acho que o Fluminense tem que insistir nessa contratação. Danilo Fernandes tem 32 anos de idade, para goleiro está no topo, está no auge, é o momento dele realmente. O contrato dele com o Inter não é longo, é até o final de 2021, então não é um contrato de três, quatro temporadas que fica mais difícil negociar. E tem negociação, acho que é possível e acho o Danilo Fernandes mais goleiro inclusive que o Muriel. Acho que chegaria para brigar forte pela titularidade do Fluminense. Para volante, o que eu acho que o Fluminense poderia tentar primeiramente é o Gustavo Blanco, jogador que atualmente está no Goiás, mas ele pertence ao Atlético Mineiro. É um jogador que estourou no Atlético Mineiro há duas temporadas atrás, chamou a atenção de todo mundo, porém sofreu duas lesões seguidas. Ele ficou aí duas temporadas basicamente sem jogar bola, dois anos sem jogar bola. E aí, obviamente, ele não tinha ritmo para voltar para o time do São Paulo e foi emprestado para o Goiás para ter esses primeiros meses de volta aos gramados e em outra equipe. Deve voltar para o Galo na próxima temporada, mas talvez ele ainda não tenha esse ritmo. E talvez o Galo aceite negociá-lo ou aceite emprestá-lo e é um jogador com potencial muito grande. É um jogador que, saudável, é titular em qualquer equipe do futebol brasileiro. E no Fluminense, esse cara saudável, eu acho que ele é titular tranquilamente. E é um cara que tem 26 anos de idade. Ele tem idade ainda para se adaptar, retornar ao futebol dele. Então, é possível sim. É uma negociação que dá para fazer, dá para rolar. Tem condições do Fluminense fazer esse investimento. E é um jogador que agregaria muito. Para mim, por exemplo, é melhor que o Hudson. É bem melhor que o Hudson, na minha opinião. Ele é saudável. Então, acho que seria um titular do Fluminense. O outro volante aí, um cara mais experiente para jogar essa Libertadores, é o Romulo Caldeira. Jogador brasileiro, que é naturalizado italiano. Jogou na seleção italiana, passou por Juventus, passou por Lázio, passou por Cruzeiro aqui no Brasil. Então, um jogador acostumado a jogar em time grande, acostumado a jogar em grandes camisetas. É um cara já mais experiente, um cara de 33 anos de idade e está sem contrato. O Romulo Caldeira saiu lá da Itália, negociou com o Grêmio e também com o Internacional. Ele é gaúcho de pelotas, então negociou com os dois rivais. Mas acabou não fechando com nenhum e está livre no mercado para a próxima temporada. Pode assinar com qualquer equipe. E acho que no Fluminense ele cairia muito bem, por ser um jogador mais experiente e para dar um pouco mais de sustentação ali no meio campo. Acho que seria uma ótima opção, um jogador um pouco mais veterano para o meio campo do Fluminense, que já tem alguns veteranos. Mas na posição, o Romulo Caldeira acho que agregaria muito. Para o ataque, para esses atacantes que podem jogar tanto por dentro, tanto pelo lado. Primeiro nome, Vinícius, do Goiás. Esse garoto é uma promessa, esse garoto é muito bom de bola. Joga mais pelo lado no Goiás, mas porque tem outros centro-avantes no elenco, mais velhos. Então é a preferência deles. Ele acaba jogando um pouco mais pelo lado. Um jogador de 21 anos de idade que tem essa característica. Ele pode jogar pelos dois lados, ele pode jogar como segundo atacante e ele pode jogar como centro-avante. E é um garoto muito bom de bola, um garoto que já tem cinco gols no Campeonato Brasileiro. É um bom número para um jogador que está surgindo agora para o Campeonato Brasileiro. É um jogador que tem valor de revenda, ainda muito interessante. E cá entre nós, o Goiás deve ser rebaixado para a segunda divisão. Então dá para negociar de uma forma até mais tranquila com um time que foi rebaixado. Do Goiás, ele vende caro os seus jogadores, mas no momento em que está sendo rebaixado, talvez esses valores baixem um pouco e dê para o Fluminense fazer um investimento no Vinícius. Que sim, esse é um jogador que está mais em margem de evolução, talvez não chegue como titular, mas brigaria e tem margem de evolução muito grande e poder de revenda maior ainda. Para o ataque para fechar, Robson, do Curitiba. Mesma coisa, pode jogar lá na frente, pode jogar pelos lados também. Um pouco mais veterano, 29 anos de idade. Está jogando muito bem no Campeonato Brasileiro. Jogador que se destaca pela bola parada. Bate pênalti muito bem, por mais que a preferência lá chegue do Sabino. Mas bate falta também muito bem. E faz seus gols no Campeonato Brasileiro. Jogador que já rodou bastante no futebol, se encaixou nessa temporada no Curitiba. E a mesma questão, o Curitiba também tem grandes chances de ser rebaixado. Tem alguns bons valores no seu elenco. O Robson é um deles, acho que é um cara que chegaria forte no Fluminense hoje. Eu acho o Robson, por exemplo, o futebol que ele apresenta hoje, melhor que o do Luca, que está no Fluminense, que é um jogador bom de elenco do Fluminense. Então, acho que daria um ganho de qualidade no ataque do Fluminense à contratação do Robson. Bom, comenta aí embaixo o que você achou dessa lista. Qual é a tua lista? Bota a tua lista aí embaixo para a gente compartilhar um pouco e conversar um pouco da próxima temporada do Fluminense. Faz a tua lista aí embaixo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.